Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Serossauro e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a terceira adversária do Brasil na Copa do Mundo, a seleção de Camarões, que surpreendeu a eliminar nos playoffs da eliminatória para a Copa, a seleção da Argélia, que era tida como a mais forte seleção africana do momento. Diferente de outras épocas, na qual sempre se tinha uma expectativa muito grande sobre as seleções africanas, como foi na década de 80 com Marrocos, na década de 90 tivemos a Nigéria campeã olímpica e na primeira década dos anos 2000 a costa do Marfim de Drogba e Tchuré. Já na segunda década do século XXI foi a vez de Gana de Montar e Gia. Já na última Copa do Mundo nenhuma seleção africana passou para a fase de mata-mata, nem o futebol praticado na última Copa das Nações Africanas não encantou, trazendo pessimismo com relação às chances das equipes africanas para este Mundial. Contudo, exceto a Nigéria da Copa do Mundo de 98, nenhuma outra seleção africana chegou com um favoritismo, sendo sempre grata surpresas para nós espectadores. Mas sem mais delongas, vamos conhecer então quem são os protagonistas e como joga essa seleção de Camarões. Muita gente deve se lembrar do zagueiro Rigoberto Song, que era bom jogador a toa no Liverpool, no Galatasaray e costumava deixar a Barbie o cabelo descolorido. Pois então, agora ele é o treinador da seleção camaronesa. Porém, comandou a equipe apenas nas duas partidas contra a Argélia, na definição de quem conquistaria a vaga para a Copa. Dessa forma, não temos muita informação sobre seu estilo de armar a equipe e os jogadores que confia, a não ser por essas duas partidas. Com base no que temos de informação, ele utilizou nas partidas um 4-4-2 com uma linha de 4 no meio-campo, ao estilo Alex Ferguson nos tempos de Manchester United. Escalou o time da seguinte maneira. André Onana como goleiro, o que não há nenhuma dúvida de que ele é o melhor goleiro do país. Onana defende o Ajax há 8 anos e aos 26 anos se mostra um grande jogador com muita liderança, regularidade e elasticidade. Collins Fay é o lateral direito e atua no futebol árabe atualmente, mas jogou por muitos anos no Standard Liège. É muito veloz e tem boa visão de jogo. Não apoia com tanta frequência, mas quando chega ao ataque mostra facilidade em dar cruzamentos certeiros. E isso pode ser explorado bastante porque camarones tem dois centro-avantes bons no jogo aéreo. Na lateral esquerda, quem joga é Tolo, um lateral bastante defensivo e forte fisicamente, que defende as cores do Seattle Saunders. A dupla de zaga é formada por Jean Castelleto, atleta que nasceu na França e tinha as duas cidadanias, mas preferiu a camaronesa. Zagueiro firme e rápido e que tem um bom tempo de bola aérea. Seu parceiro é o experiente Ingadeu Ingadjui, de 31 anos, que atua no guente há três temporadas. É um paredão daqueles zagueiros que chegam junto e se impõem sobre o atacante. Muito raçudo e costuma marcar também muitos gols. Nessa temporada foram quatro. Os dois meias centrais que fazem a parte defensiva e também a ligação com o ataque são Samuel Onguet, jogador de 24 anos, que atua no Michelin da Bélgica. É um jogador que faz muitos desarmes e tem um bom passe. O outro é Junior Onana, que apesar do mesmo sobrenome, não tem nenhum parantesco com o goleiro André. Junior tem apenas 22 anos, atua no Bordeaux e é um atleta de muita intensidade, que corre o campo todo. Marca bem e tem muita força física. Por ter mais qualidade técnica que seu companheiro, é o que deve sair mais para o jogo. Na ponta direita, quem joga é Rongla, que atua no Verona como volante. É outro jogador muito forte fisicamente, mas que também tem qualidade técnica e velocidade. Já do outro lado, quem faz a função é o atacante do Lyon, Toko Ekambi, que dispensa apresentações. É o jogador mais técnico do time, ao meu ver, mesmo sendo um cara parrudo e brigador. Aos 29 anos, teve sua melhor temporada da carreira, marcando 18 gols e dando 7 assistências na última liga francesa. Dois centroavantes formam um ataque camaronês, e ambos bem conhecidos. Abubakar tem 30 anos, joga atualmente no Alnasser, mas já passou por grandes clubes como Besiktas e Porto e sempre anotou muitos gols. Centroavante raiz, ele sabe fazer muito bem o papel de pivô, dificilmente perde no corpo, tem facilidade para se posicionar e tem um estilo de jogo parecido com o de Luiz Fabiano. Chupa Moting é talvez o atleta mais conhecido dessa seleção. É um centroavante grandalhão, mas que possui boa técnica e é um ótimo finalizador. É o reserva imediato de Lewandowski no Bayern e também passou recentemente pelo Paris Saint-Germain. É bem possível que o estilo de jogo dessa seleção camaronesa seja chutão para frente e muito chuveirinho na área. Até porque o time não tem um meio de campo muito criador, mas tem centroavantes que finalizam muito bem e é provável que o esquema de jogo seja o tempo todo procurando eles para que possam decidir. Muitos agora devem estar se perguntando Tá, e cadê o Matip, zagueiro do Liverpool? Então, o Matip ele não tem uma boa relação aí com a Federação Camaronesa de Futebol e vem recusando sempre que é convocado para representar a seleção. Porém, sendo que ele já tem 31 anos e pode ser sua última chance de disputar uma Copa do Mundo, não duvido que ele aceite e seja uma novidade aí. Provavelmente já vai direto para o time titular. O primeiro adversário de Camarones vai ser a Suíça, que é um time que cria muito pelo meio de campo. Então, acredito numa formação ainda mais defensiva, justamente para fechar os espaços ali no meio campo e evitar que a Suíça crie jogadas. Camarones é realmente a candidata à zebra nesse grupo já que é inferior aos três times que vai enfrentar. Mas quem é que apostava em Camarones em 1990? Quem apostava em Senegal em 2002? A gente sempre fica na expectativa de mais uma grande equipe africana em uma Copa do Mundo e que dessa vez passe para a semifinal pela primeira vez. Então é isso meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.